O berçário Pequeno Príncipe, localizado no setor Jaó, é o berçário ideal para crianças de até 5 anos. O ambiente é referência na educação infantil e chama a atenção pelos seus diferenciais. Vamos rever na reportagem. Desde 2017, o berçário Pequeno Príncipe desempenha com maestria sua função social. A seriedade e o comprometimento de toda a equipe garantem aos pais dos pequenos em quem realmente confiar. O ambiente afetivo e acolhedor é um dos diferenciais do berçário Pequeno Príncipe. O berçário funciona das 6h30 da manhã às 6h30 da tarde. A gente trabalha com período integral, semi-integral e meio-período, com crianças de 4 meses a 5 aninhos. Um diferencial grande do berçário é a amamentação, nós somos a favor da amamentação. Então tem mãe que opta por amamentar aqui. O acesso dos pais no berçário é livre. A gente trabalha no mês de julho, o mês todo de julho, com a colônia de férias. Os pais gostam muito, porque nem todos tiram férias. E os meus sentimentos por estar aqui com as crianças é gratidão, muito amor. Eles dependem muito de nós. O desenvolvimento deles, o aprendizado, depende muito dessa afetividade. E aí Legenda Adriana Zanotto